Salve gente, boa! Hoje é sábado na Brasa, vou mostrar como que a gente faz o procedimento de cura dos smokers. Tô com o Smoker Tiger 100 e vou mostrar passo a passo pra vocês. Bora que hoje é sábado na Brasa! E a primeira coisa que você deve estar se perguntando, tá, mas por que eu tenho que fazer a cura do meu pitch? Olha lá, o pitch, ali a gente tem tinta alta temperatura, tá, uma tinta líquida, ela contém alguns solventes, então a gente faz uma pré-cura na fábrica, porém a finalização, ela precisa ser feita com lenha e carvão pra gente atingir uma temperatura legal ali, pra eliminar todos esses odores aí, não ter problema de dar um cheiro na hora de fazer o assado. Na parte da cama de defumação, teoricamente não precisa, porque a gente faz a cura completa, né, como é que a gente usa tinta eletrostática, essa cura já é feita na hora que a gente bota o forno lá a 200 graus, ele já faz a cura completa. Mas na Firebox isso não acontece, é outro procedimento, então é preciso que finalize isso aqui, na hora quando você recebe o pitch, isso vai aumentar a durabilidade do teu equipamento e vai começar a dar o sabor, né, depende da lenha que você vai defumar no teu pitch. Ó, o procedimento é bem simples, tá, a primeira coisa que eu vou virar aqui, ó, a gente vai pegar um pouquinho de lenha, tá, eu botei ali, ó, depende do pitch tu vai botar menos, tá, aqui eu botei só um pouquinho, nós estamos com o Tiger C, um pitch maior, então eu vou deixar chegar a temperatura do pitch, tá, ele vai estabilizar a 60 graus, a hora que estabilizar, eu vou manter o pitch por uma hora nessa temperatura, depois eu vou levar pra 75. Então agora deixar muita calma, não precisa ter pressa, tá, se demorar uma hora, duas horas, vai lentamente, porque senão a gente tá trabalhando com uma técnica Low End Slope, então tem que começar devagar, deixar aquecer toda a estrutura do pitch, quando chegar na temperatura correta, a gente estabiliza ele e vai subindo, assim a gente já vai começando a prender, né, já vai entendendo, dominar aí essa máquina de combate. Então passou mais ou menos uma hora, tá, estabilizou o pitch, vou mostrar aqui rapidinho, ó, ele tá ali a mais ou menos 50, 50 e poucos graus ali, ó, entendeu? Pit estabilizado, deixa eu mostrar quanto que eu tenho de carvão aqui, ó, é pouca coisa, tá? E aí agora nós vamos manter essa temperatura, não vou deixar subir, como que a gente faz isso? Nós temos duas aberturas, né, a saída e aqui tem as entradas de ar, entendeu? Então, se começar a subir muito a temperatura, eu prefiro fechar a entrada, deixa a saída aberta, fecha um pouquinho a entrada, se tá subindo muito, se exagerou muito o carvão, aí acaba fechando ali também pra baixar a temperatura do pitch. Manter isso aqui mais ou menos uma hora, depois a gente deixa subir de novo pra 75 graus daí, beleza? Então, pessoal, ó, desde o momento que eu iniciei o pitch, de fazer o processo de cura, já se passou mais ou menos aí umas duas horas e meia, tá? Vai variar conforme o dia e tal, né, porque a primeira temperatura a gente vai bem lentamente, mas agora a gente tá chegando aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, tá chegando aí próximo do 75 já, entendeu? Aqui tá um pouquinho menos, tá? Já subiu, mas já vai chegar, já tô subindo a temperatura, eu já estabilizei ele por uma hora, e botei um pouquinho mais de brasa, vou mostrar pra vocês como que tá agora, tá? Ó, botei agora mais uns pedacinhos de lenha, tá? E às vezes, às vezes não precisa tu botar mais lenha, tá? Às vezes é só tu mexer um pouquinho o carvão ali, porque tem algum pedaço que não pegou, processo bem lento. Agora o que a gente vai fazer? Mesmo procedimento. Segura 75, vou deixar estabilizar. Vamos lá, continuando agora. Chegou 75, já estabilizou por uma hora, botei um pouquinho mais de lenha, vou mostrar de novo quanto que eu botei, pra vocês saberem, ó, não é muita coisa, agora eu botei os pedaços um pouquinho maior, tá? Mexi, agora vamos ver. Vamos subir agora até 90 graus, depois segura mais uma hora, daí a gente vai a 100 e 120, beleza? Segurar mais uma hora aí, não tem muito segredo, tá? É muita paciência, tô usando o carvãozinho aqui da bonde de brasa, tá? E aí a gente vai fazer depois do processo de quando largar a lenha, vamos usar uma lenha de macieira, também dá bom de brasa pra fazer a defumação. Carvão muito bom, é importante ter um carvão de qualidade pra tu não ficar toda hora em cima do pit. Então eu tô botando um pouquinho de lenha, cada um, ó, 40 minutos eu venho dar uma olhada, dar uma olhadinha ali, não precisa ficar toda hora em cima do pit, então se tiver um carvão bom, isso te ajuda muito no processo. Esse aí, gente, ó, já passou mais aí, já estamos chegando agora a 90 graus, já deu um tempinho aí, na verdade o pit aqui, ele ficou um pouquinho mais de tempo, pra 75, acho que ficou umas 2 horas a 75, eu fui fazer umas coisas e voltei, ele manteve a temperatura bem estabilizada, agora eu tô chegando em 90, eu dei um gazinho aqui no fogo, porém acho que eu botei um pouquinho mais de carvão, entendeu? Na verdade é uma exagerada no carvão, vou mostrar pra vocês, ó. Cara, tem bastante carvão ali, então com essa quantidade, a tendência é que sobe mais do que 90 graus. Então o que eu vou fazer? Nós vamos fechar aqui agora, tá vendo? Já não tá mais toda aberta, tá? Ela já ficou um pouquinho mais fechada, e eu vou cuidando pra temperatura não passar aí até uns 100 graus, vamos manter, vamos tentar chegar nos 90, tá? Agora ali, tá 90, tá? Aqui tá um pouquinho menos, mas também já tá subindo gradativamente, vamos manter nos 90, e segurar por mais uma hora, depois a gente vai a 105, deixa mais uma hora e a 120, depois mantém 3 horas, beleza? Esse vai ser o procedimento completo aí. Tem um tempinho ainda, vai até o começo da noite, mas no final vai estar tudo certo. Bom, e depois de tanto tempo de defumação, já botei um bruno e marrone ali, nós estamos chegando aqui, 105 graus, já tá chegando nos 100 aqui, mais ou menos, tá? Tá ali, aqui tá um pouquinho menos na outra, tá? Então ele aumenta aí sim, mas também já vai estabilizar, então vou mostrar pra vocês como que tá o fogo aqui, botei aqui um, ó, agora eu botei um gazinho de fogo ali, e agora vai, a ideia agora é começar a subir a temperatura mesmo, então, vou meter mais um pouco de lenha, agora vou chegar um pouco, vou manter 100, 105, subir um pouco 110, não tem problema, entendeu? O ideal sempre do smoker, a gente não ultrapassar dos 120 graus. Então a partir de agora, vou deixar uma hora aqui, ficar nesses 95, 105, mais ou menos, depois a gente vai elevar ali a temperatura até 115, 120, deixar aí umas 3 horinhas, vai já começar a escurecer, depois a gente larga uma lenha então, pra finalizar o processo de cura do nosso kit. E hoje ele já vai trabalhar, a partir da meia-noite, já vamos botar um brist aqui, vamos virar a noite já, fazendo aí, porque amanhã tem workshop na braça. Isso aí, rapaziada, até baixou um pouquinho agora de 100, mas ficou uma hora 100, 105, mais ou menos, agora a gente vai passar pra 120. Eu vou já começar a botar um pouquinho de lenha, não vou mais ficar só no fervão, porque aquela labareda lá, ela ajuda um pouquinho a aumentar a temperatura, entendeu? Então eu sempre gosto de deixar um pouquinho de queimando, obviamente, não passar de 120 graus de forma nenhuma. Então eu vou pegar a lenha de macieira, dar um bom de brasa aqui, e já vou pegar aqui, vamos defumar hoje com linha de macieira, vamos botar uns pedacinhos e começar a fazer agora a parte que vai começar a dar, vamos segurar por 3 horas, essa temperatura agora de 100 a 120, vai ficar durante 3 horas agora, depois finalizado o nosso processo de cura. E olha, botei dois pedacinhos, pra defumar, olha como que tá o braseiro. Agora obviamente subiu um pouquinho a temperatura, mas tá ali, agora nós vamos subir até, 105 graus, já tá começando a ser fumaça, vamos fechar aqui. 105 não, 120 e deixar estabilizado aí, por 3 horas aí, depois deixa apagar lentamente o pitch, finalizando o processo. Essa é a cura que a gente faz no pitch aí, demora, mas é, a gente tá trabalhando com uma técnica que é lá o slow, então tem que ter muita paciência aí, pra fazer a cura correta do pitch, e aumentar aí a durabilidade aí do nosso equipamento. Beleza? Tamo junto, e nos vemos semana que vem, no Sábado na Brasa. Até a próxima.